O mato seco serviu de combustível para as chamas. Em poucos minutos, o incêndio ganhou grandes proporções. Incêndio criminoso aqui na região noroeste. A fumaça tomou conta da avenida noroeste, prejudicando a visão dos motoristas. De noite, carro aqui não passa. Dá até batida nisso aqui, ó. As chamas avançaram pra perto das casas, assustando os moradores. Eu tenho criança pequena. Tá muito ruim a fumaça. Isso aqui é do lado da minha rua. O incêndio só foi controlado quase oito horas depois do início das chamas. Ele atingiu a área externa desse frigorífico, que fica no setor fim social na região noroeste de Goiânia. A empresa é toda cercada por um muro alto, mas aqui do lado de fora é possível observar que as chamas ainda consomem o que restou da vegetação. Segundo os bombeiros, o fogo destruiu parte de um terreno de pasto, onde é feito o abate dos animais. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Quem mora na região reclama que incêndios na empresa acontecem com frequência. Todo ano a mesma forma, entendeu? A mesma coisa. O fogo, entendeu? A fumaça, principalmente, que não deixa a gente dormir à noite, entendeu? O incêndio não atrapalhou o recebimento de animais. O frigorífico funcionou normalmente. Que é que se vê a gente?